Ele tá fazendo um adesivinho diferenciado pra nós colar no tanque, meus parceiros Porque o adesivo do tanque lá é preço Só fica serinha Salve, salve rapaziada Mike Aragão na área começando outro videozão E meus parceiros, sejam todos muito bem-vindos Já faz um tempo que eu falei pra vocês que eu ia trocar o kit de adesivo da 150 Porque meus parceiros, o kit de adesivo que tá na moto é um kit de adesivo de 150 mais antiga, tá ligado? Então hoje a gente vai tá colocando aqui o modelo original, rapaziada Não é original, original 100% Porque mesmo assim ainda tem um diferencial que vocês vão tá acompanhando no videozão Bora de marcha, já vou mostrar tudo em detalhes pra vocês Mano, tô num lugar que o parça faz uns adesivos diferenciados Família, top, bora com nós, bora fazer esse trampo Vocês já estão acostumados com a 150 com essas faixas aqui, né mano? Porém, essas faixas não é da moto, tá rapaziada? Essa Titan 150 minha, ela é 2007, modelo 8 E o adesivo dela já é um adesivo diferente, tá ligado? Esse aqui eu acho que é das 2004, 2005, alguma coisa assim, entendeu? Meus parceiros E hoje a gente vai tá fazendo um trampinho diferenciado, rapaziada Eu tô aqui no parça G10 adesivos e pega a visão aqui, rapaziada Olha isso aí, mano O que que vocês acham? Família, dá o papo pra nós A gente coloca o kit de adesivo original na moto Ou vocês acham que fica mais da hora Colocar um kitzão de adesivo personalizado, né meus parceiros? Pega a visão, olha isso aí Da hora demais, rapaziada O kitzinho de adesivo Aqui, família Essa aqui, ó É a faixinha original, tá meus parceiros? Esse é o que a gente vai tá colando na moto E é o seguinte Vamos trocar uma ideia pro parça aqui Meu parceiro Quer dar um salve na rapaziada Falar da sua loja, o trampo que você faz Rapaziada Aqui é a G10 adesivo, mano Aqui, né Fala que é a fábrica dos sonhos, tá ligado? Aqui você tem sua motinha Quer dar uma diferenciada? Costa com nós Nós temos tudo pra sua moto Pode ser É, Honda, Suzuki O que for O que for, mano Nós desenrola de tudo Confere lá nosso perfil no Instagram Lá nós temos vários trampos Nós só tentamos soltar vídeo todo dia pra vocês, tá ligado? Dá uma conferida lá Vê se você acha uma moto que você se identifica Já dá um salve de nós Pra nós deixar daquele modelo, tá ligado? E o da hora Chega de moto original, mano Se o original fosse bom Eu ia usar a maquiagem Com personalizado Que você vai ver Todo mundo olhando Não, não Ó, no começo Vamos colocar esse aí Depois qualquer coisa não é muda Mas na fanzinha A gente vai fazer um personalizado Rapaziada E aqui é na Avenida Francisco Gabriel Arruda, né? Isso, 1135 1135 Mas pode chamar ele no Instagram aí, rapaziada Tem o WhatsApp lá também, né? Também Tem o link lá na bio lá do WhatsApp Pode chamar lá Eu vou deixar no vídeo aí, família O Instagram dele Dá uma brotada Passa lá pra vocês conhecerem Os trampos dele é desenrolado E aqui ele tá fazendo um adesivinho diferenciado Pra nós colar no tanque Meus parceiros Porque o adesivo do tanque lá é preto Mas agora vai ser diferente É... O que eu ia falar Você tem loja na Shopee também, né? De repente a rapaziada quiser comprar Tem gente que às vezes tem medo, né? Hoje em dia esse negócio de golpe Pra cima e pra baixo Quem tiver uma... Querer ter mais uma... Mais uma certeza mesmo Só conferir lá Nossa loja do... Pode crer Entra lá no Instagram Tem o link da loja também Só clicar lá no link lá Vai clicar direto na loja do Shopee Mas dá pra comprar pelo Instagram também O parça de fora Quer comprar um kit personalizado Com certeza Você despacha Tudo certinho Tudo certinho Você fez o pagamento Dois dias úteis no máximo A gente já tá mandando Já tá despachando O transportador A gente manda certinho Você escolhe o melhor Envio pra você E nós manda É aquele modelo É marcha, meus parceiros Qualquer coisa Se vocês precisarem, mano Pode fazer pedido com ele Que eu garanto Aqui é onde eu moro Tá ligado, rapaziada? Qualquer coisa Ainda vem aqui na porta Encher o saco Mas é isso, família 150ona tá aí, mano Olha, o parça Tem um lugarzinho aqui De trampo Da hora, meus parceiros Autos adesivos Autos bagulho Da hora Família A hora que ele for fazer o trampinho ali A gente já mostra Alguma coisa pra vocês É marcha 150ona vai ficar no modelo Ainda bem que o cara Não invernizou por cima, né, mano? Se tivesse invernizado Aí já Quebrava as pernas já Vai jogar fora, né? Vai jogar fora Só fica a serinha Chama O do tanque ali É invernizado, né? Família No tanque ali A gente vai colocar um Porque Vai colocar um diferente Porque o que eu trouxe Ele não cobre O original da moto Tá ligado? Ele é menor Daí o parça já desenrolou um ali Que é um pouquinho maior Com a bordinha Pra tampar ali o bagulho E aí E aí E aí E aí E aí E aí Vamos lá. O bagulho já ficou diferente, já. Esse adesivo ele tem em lugar certo para ser colado? Ah, assim, eu vou colar o direto, então já sei a base dele. Aham. Vai ter o lugar certo, os caras vão montar o mesmo torto aqui, que são tudo, né? Cadê? É, se eu fosse colar mesmo, já ia colar o bagulho e tudo. Nossa, esse aí vai ficar da hora, parça. Aí, família, ó, para poder tampar o que está embaixo, está ligado? É, cadê? Está ali, ó. O outro não tampa. Aqui, parça, esse aqui, não é? Ah, pode crer. Olha lá, rapaziada, ele veio em um adesivo menor, está ligado? Na verdade, ele é feito para... Não para colar por cima, assim, né, mano? É, para quando vai pintar. É, daí ia ficar feio, rapaziada, ó. Ia ficar um bagulho meio desproporcional, está ligado? Ainda já dá um jeito, né? Ainda já desenrolou um outro ali, ó. Foi na máquina, na hora. Já ficou no procedimento, olha lá. Está atrapalhando você, não? Na frente da luz aqui? Aí, depois... Aí, depois, na hora que eu quiser, eu posso tirar isso aí de boa, né? Pode tirar. Meus parceiros, o trampo está finalizado. O homem é ligeiro, mano. Você está doido? Ó, o bagulho é muito rápido, mano. Eu achei que era demorado, está ligado? Claro, estou acostumado a fazer o seu dia inteiro. Caramba! E, família, ficou desse modelo aí, ó. Ficou nesse procedimento, está ligado? O que eu queria trocar mesmo, rapaziada, é que estava me incomodando, era esses dois adesivinhos aqui, lateral, está ligado? O do tanque aqui, família, a minha intenção era colocar o pratinho aqui, veio... O do tanque aqui, eu ia colocar esse pratinho aqui por cima, só para deixar, tipo, um bagulhinho meio diferenciado, está ligado? Mas eu não queria mudar, entendeu? O do tanque aqui, eu não queria mudar. Os únicos que eu queria mudar, eram os dois da lateral mesmo, porque eu estava achando feio. E essa faixa aqui, meus parceiros, ela é da Titan 150 SD 2008, da moto preta, está ligado? Pode ver que as bordas do adesivo é preta, mano. Eu não comprei o dessa cinza metálica aqui, dessa moto prata, porque eu acho que ele não dá um destaque legal na cor da moto, entendeu? Então, eu dei a opção por colocar esse aqui. E daí, a hora que ele foi colar o do tanque ali, ele já viu que esse aqui que veio no kit não ia cobrir o original da moto, está ligado? Daí ele deu a ideia para a gente fazer isso aqui, e eu topei, está ligado, meus parceiros? Mas é só para a gente curtir mesmo. Depois eu já pego e já arranco ele e deixo o original por baixo, entendeu, meus parceiros? Mas dá o papo aí. O que vocês acharam dos adesivinhos? O que vocês acham? Ficou da hora ou não ficou? Mano, falar real com vocês, em vista do que estava, meus parceiros, o bagulho fica muito mais top. E o parceiro colou o bagulho certinho, os parceiros, olha isso aí, mano. O cara tem prática, chega, não precisa medir, não precisa fazer nada. Se fosse eu fazer isso aqui em casa, ia ficar duas horas só medindo. Ainda ia deixar cheio de bolho ainda. Fala para você, a única coisa que eu sei é aplicar adesivo. Se eu fizer isso aí... Se não fizer certo ainda, aí pode tirar o zóio. Meus parceiros, ó, se vocês precisarem de adesivo, dá um salve nele aí. Vou deixar o Instagram dele aí. Pode chamar lá. Dá uma olhadinha lá. Despacha para o Brasil inteiro. E o bichão está com a novidade escondida ali que vai sair lá no Instagram dele. Corre lá para vocês ver. Hoje sai, filho. Sai hoje? Hoje sai. 160 tonas diferenciadas, meus parceiros. Daquele modelo. E é isso, rapaziada. Está aí, ó. G10 adesivo. Precisa de adesivo aí personalizado. É só falar com o homem. Se o cara quiser fazer um negócio diferente, parça. É, faz também. É só dar o papo no C. Não, é várias. Só falar, ó. Tem tal moto. Puxar uma referência, alguma coisa ali se vê na internet. Uma referência. Só para dar uma base. Mas não é que seria também. Isso, né? Faz tudo. Da hora. É só não é problema certinho que a gente trabalha com horário agendado. Então, tipo assim, você fala, ó. Quero minha moda de tal modelo. A gente marca o dia, horário. Você deixa ela de manhã. A gente faz todo o processo dela e você pega na tomada da tarde. Já era. Da hora. Já sai com ela de diferente taça. Sai diferente mesmo, meus parceiros. Olha aqui, ó. Os kits de adesivo do homem é diferenciado. Mas daí depois a gente vai estar fazendo um na fanzinha. Ah, esse é o da Titan, né? Esse é o da Titan. Esse é o da Titan. Tem alguns ali, meu pai, né? Esse daqui é tudo da fan. Fã com trono. Ah, pode crer. É, esse daqui é da padrão com esposa da Titan 224. Aham. Então, tem alguns complementos aqui, ó. Complemento do Paralama, vai com aquele da bananinha ali perto do farol. Que não tem, né? É, não tem. Não tem na moto. Aham. Da moto original da Titan. Vai esse daqui da lateral e os dois rondos da asa. Põe junto com esses dois aqui, né? A gente põe todos esses complementos, ó. Da asinha ali também, do bananinha, do Paralama. Da hora. Vai com aquele pitizão completo já. É marcha. Esse aqui é o seu zap que tá ali? É. 43-996-77-8395. Da loja, né? Entendeu? Precisamos, parceiro. É só chamar. Desenrola com o homem. E se você for daqui de Londrina, Francisco Gabriel Arruda. 11-35. 11-35. Quase frente para depósito do Casagrande. Ih, ó. Deixa eu mostrar ali na frente. Tem um bagulho escrito ali o nome da sua loja ali na frente, não tem? É, eu acho que... Rapaziada, é só pra ficar mais fácil, mano. De repente, se vocês quiserem, ó. Bagulho de gás ali na frente. Ali na frente, ali, ó. É a Saúl Elkindi, tá ligado? E aqui é o Brabo, ó. G10 adesivo, qualquer coisa. É o depósito grande, né? É o depósito casagrande. É, pior. É bem na frente do depósito. Não tem nem como o cara vir errado. Bom, família. Então é isso. Esse foi o videozão de hoje, hein? De coração, na humildade. Espero que vocês tenham gostado. Queria mostrar pra vocês aqui a 150, agora com as faixinhas original. E a faixinha do tanque ali diferenciada, tá ligado? Qualquer coisa, se vocês quiserem ver a Titan 150 com umas faixas diferentes, dá o papo. Ou a 160 também. Nós tá bolando alguma coisa pra fazer pra Titan 2000 também, rapaziada. Sei lá, colocar CG, Titan 250, alguma coisa assim. Demorou, meus parceiros? Aquele. Passa uma missão pra eles, velho. Qual missão? Pra eles dar um pulo lá no Instagram, achar uma referência de fã e mandar pra você fazer. No seu? É, fala pra eles passarem no Instagram lá, dá uma olhada nos trampos, que tem fã, que tem várias fãs lá. Fã 160? É, fã 160. Fala pra eles dar uma olhada lá e mandar pra você. Então é, Marcio. Escolhe um lá, rapaziada. Passa lá no Instagram dele. Tá na tela aí, G10 adesivos. Escolhe um lá pra nós lançar na fanzinha. Será que vai ficar daquele modelo? Modelo, hein? Vamos ver, rapaziada. Não vai escolher um bagulho cordeirosa não, meus parceiros. É, Marcio, família. Aquele salve pra geral, fica todo mundo com Deus. Passa lá no Instagram, dá aquela moral pra nós. Escolhe lá uma fãzinha 160 pra nós fazer na nossa fãzinha. Tamo junto, fica todo mundo com Deus. Até amanhã, até o próximo vídeo. Fui! Tchau!